Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola Meu amor me deu um fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu a asa Hoje tem alguém que adora Saí pra buscar lá fora Porque eu já tenho casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Entressei e ela atendeu Tô indo e ela respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Pensei e ela atendeu Tô indo e ela respondeu Aceita que dói menos Tô indo e ela respondeu Tô indo e ela respondeu É como um destuditado, quem tá do nosso lado Só tem valor depois que se pede De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Pensei se ela atendeu, sou indo, ela respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Pensei se ela atendeu, sou indo, ela respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Pensei se ela atendeu, sou indo, ela respondeu Aceita que dói menos Pensei se ela atendeu, sou indo, ela respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos A fazenda onde nasci, ali mesmo eu fui criado Na escolinha da fazenda, onde fui matriculado A filha do meu patrão, sentada dentro do meu lado Eu era bom empregado, querendo do falendeiro Aprendi no Itacongado Aprendi no Itacongado, meu serviço era campês Com cachorro policial, eu tinha meu companheiro E na hora do perigo, que na hora do perigo E na hora do perigo, a antiga vai prever Eu peguei minha canoa, meu cachorro acompanhou Fui passar na quarentena, minha canoa virou Meu sentimento sumiu, na água se acumulou Estava quase morrendo, meu cachorro me salvou Queria matar o cão, se não fosse inimigo Foi ele quem me salvou, naquele precipigo Se eu termino, sou suendo, eu tenho um melhor amigo Tem uma mulher amada, também um cachorro amigo Queria matar o cão, se não fosse inimigo Foi ele quem me salvou, naquele precipigo Eu não olho bem, tá do bão fruto, minha vida Tem uma mulher amada, também um cachorro amigo Alô, minha galera, é show? Foi mais que um sorriso, foi mais que um abraço O momento que a vi, meu coração perdeu o compasso Querendo rever, querendo falar Que tudo que eu senti, onde estiver do seu lado Me deu uma chance Me deu uma chance Quando você me ouvir Quando você me ouvir, quando você deixar Eu entrar nesse canto Vou deixar que você sente o meu sentimento É que tô te amando Que tudo que eu senti, onde estiver do seu lado Me deu uma chance Me deu uma chance Quando você me ouvir Quando você me ouvir, quando você deixar Eu entrar nesse canto Vou deixar que você sente o meu sentimento É que tô te amando É que tô te amando É que tô te amando 81336917 Marcando o cercado ao vivo É show! Meu coração tá sofrendo, meu consolo era chorar Vou gostar de uma mulher que não sabe me amar Ela é comprometida Acabar de cumprir mais Mulher, mulher, que sensão da minha vida e tá sendo essa mulher? Primeira vez que eu te vi, meu coração balançou Seu amor sendo sexo, fazendo a gente sofrer E sensão do meu destino Superei até morrer, ai meu bem Mulher, mulher, sensão da minha vida e tá sendo essa mulher Essa mulher que eu adoro e não consegue comprimar Seu amor sendo sincero pra gostar de te amar E sensão do meu destino Pra acabar de cumprir mais Ai meu bem Mulher, mulher, sensão da minha vida e tá sendo essa mulher Mulher, mulher, sensão da minha vida e tá sendo essa mulher Mulher, 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 sensão da minha vida e tá sendo essa mulher Quero agradecer aqui toda a galera Limeira, Rio do Tanque Bambaíba, Cado Bravo, Cambaitó Tanque do Paô, Brei do Tanque Aqueles que curta o Marcão É show Obrigado a todos vocês, minha galera Mata do Sabé Sambaíba de Catecé Muito obrigado a todos vocês Mulher, mulher, sensão da minha vida e tá sendo essa mulher Mulher, mulher, sensão da minha vida e tá sendo essa mulher Mata do Sabé 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 Se inscreva no canal. Tira seus olhos do meu, eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus, que deixou esse medo de amar. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. Fazer que as vezes segue e segue, esqueço de ouvir a razão. Não olha assim não, você é linda demais. Tem tudo aquilo que o homem procura em uma mulher. Não olha assim não, porque até sou capaz de atender. Que sim meu coração, que só diz que te quer. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. Fazer que as vezes segue e segue, esqueça de ouvir a razão. Não, não olha assim não, você é linda demais. Tem tudo aquilo que o homem procura em uma mulher. Não olha assim não, porque até sou capaz de atender. Não olha assim não, porque até sou capaz de atender. Não olha assim não, porque até sou capaz de atender. Que sim meu coração, que só diz que te quer. Não olha assim não, porque até sou capaz de atender. OK, não olha assim não, porque até sou capaz de atender. Onde será que você está? Eu ando sofrendo. Não consigo me concentrar. Meu coração está doendo. Onde será que você tá? Eu ando sofrendo Não consigo me concentrar Meu coração tá doendo Por você minha cabeça pira E por você meu coração chora Porque você foi embora E por você minha cabeça pira E por você meu coração chora Porque você foi embora Pira, 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 pira e chora Pira, 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 meu amor foi embora Pira, 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 pira e chora Pira, 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 meu amor, põe embora Onde será que você está? Eu ando sofrendo Não consigo me concentrar Meu coração tá doendo Onde será que você está? Eu ando sofrendo Não consigo me concentrar Meu coração tá doendo E por você minha cabeça pira E por você meu coração chora Porque você foi embora E por você minha cabeça pira E por você meu coração chora Porque você foi embora Pira, 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 pira e chora Pira, 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 meu amor, põe embora Meu amor, põe embora Pira, 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 pira e chora Pira, 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 meu amor, põe embora Pira, 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 pira e jora Pira, 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 meu amor, põe embora Tá fazendo tanto tempo que eu não te vejo Te olho nos teus olhos, hoje estou tão triste Qualquer dia um dia desses que você for embora E do seu gasto se você existir Que saudade de você Que saudade de você Mais uma noite sem você Eu não consigo dormir A nossa cama está vazia lá A cama a noite e o dia Falta de você aqui Eu não consigo entender Do que você foi embora Eu entro a superdão No meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas quando você fica tão distante de mim Eu não seria tão feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Eu queria voltar Para apagar essa dor Que está em meu peito Quando a dor nos machucar Perguntaram pra mim Se ainda eu gosto dela Me responde um ódio Que eu vou de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã vem te beijo Separando e voltando A gente pega andando Entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre querendo mais Quem me mandou embora Eu saio pra fora Ela se ama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é tenura Um casal que se ama Termina em uma cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo, querendo Este amor do infio Mas eu volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Mas eu volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio A felicidade existe, existe sim A felicidade existe, existe para tudo, menos para mim A felicidade existe, existe sim A felicidade existe, existe para tudo, menos para mim A procura da felicidade A procura da felicidade Por esse mundo afora Andei, andei, até cansei Mas não achei até agora A felicidade existe, existe sim A felicidade existe, existe para tudo, menos para mim Conheço um velho ditado Eu acho que é verdade Eu acho que é verdade Existe tantas coisas no mundo, mas menos a felicidade A felicidade existe, existe para tudo, menos para mim A felicidade existe, existe para tudo, menos para mim A felicidade existe, existe para tudo, menos para mim A felicidade existe, existe para todos, menos para mim A felicidade existe, existe sim A felicidade existe, existe para tudo, menos para mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala de putê e eu não falo mais Vou lhe mostrar como é que se faz Essa mãozinha no meu coração Tem mulher solteira aí Tem cincinho, tem cachaça pra tomar Tem cincinho, quanta coisa pra curtir Que que eu tô fazendo aqui, esperando ela voltar Tem mulher solteira aí Tem cincinho, tem viola pra tocar Tem cincinho, quanta coisa pra curtir Que que eu tô fazendo aqui, esperando ela voltar Alô, Marco André, nós vamos home Leandro, da Comunidade de Limeira É show! Aquele é brato! Galera da Lapinha, Lagoa da Torta O que que eu tô fazendo aqui? Tô aprendo por ela O que que eu tô fazendo aqui? Tô aprendo por ela O que que eu tô fazendo aqui? Tô aprendo por ela E essa danada não tá nem aí Eu falo de amor, ela não quer me ouvir Não sei o que eu faço com essa paixão Fala de você, eu não falo mais Vou lhe mostrar como é que se faz Essa é a vacina, nova paixão Tem mulher solteira aí Tem cincinho, tantas casas pra tomar Tem cincinho, tantas coisas pra curtir O que que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí Tem cincinho, tem viola pra tocar Tem cincinho, tantas coisas pra curtir O que que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Alô, Jorge, São José Tem mulher solteira aí Tem cincinho, tem cincinho, tem cincinho, tem cincinho, tem cincinho, tem cincinho, tantas coisas pra curtir O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tanta coisa pra curtir O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Hoje me vem na lembrança Uma saudade de você Saudade que me queima por dentro E não consigo te esquecer Momento que passamos junto Que isso deixa de te amar Mas enquanto eu lembrar Mas enquanto eu lembrar do seu nome Eu irei te procurar Mas enquanto eu lembrar do seu nome Eu irei te procurar Só ela Só ela me faz feliz Só ela É a mulher que eu sempre quis Só ela Só ela Só ela me faz feliz Só ela É a mulher que eu sempre quis Agradeço toda a galera Que curta o macão Simbora Hoje me vem na lembrança Uma saudade de você Saudade que me queima por dentro E não consigo te esquecer Comentos que passamos juntos Comentos que passamos juntos Que isso não consigo te amar Mas enquanto eu lembrar do seu nome Eu irei te procurar Mas enquanto eu lembrar do seu nome Mas enquanto eu lembrar do seu nome Eu irei te procurar Só ela Só ela me faz feliz Só ela É a mulher que eu sempre quis Só ela Só ela Só ela me faz feliz Só ela É a mulher que eu sempre quis É a mulher que eu sempre quis Só ela Só ela Só ela Só ela Só ela Só ela É a mulher que eu sempre quis Sou pro querida Mas querei-te tanto Casado Minha vida só Desilusão Eu sei que seu amor não me pertence mais Me desce para outro o seu coração Sonhei que era minha Mas foi por engano Pois a felicidade da vida me roubou Somente com isso Meu coração é saudade Somente na vida Um homem sonhou Talvez a esperança Não esteja perdida Não esteja perdida Mas sempre aparece Surpresa na vida Ai, ai, ai Que triste vida Tocou demais Vou te adorar Ai, ai, ai Minha querida Tocou demais Vou te adorar As pedras Somente Vou te amar As pedras Que são pedras Nos caminhos Se encontra Talvez um dia Tô na areia Sem cantar Talvez um dia Tô na areia Sem cantar Ai, 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 ai Minha querida Tocou demais Vou te amar Ai, ai, ai Que triste vida Tocou demais Tocou demais Vou te adorar As pedras Que são pedras No caminho Sem contar Talvez um dia Tô na areia Sem cantar 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 Essa noite Essa noite o que passou E morrendo de saudade Eu tô ficando louco Eu tô do jão Tô do jão Tô do jão Tô do jão Essa mulher desarrumou Meu coração 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 Eu tô do jão Tô do jão Tô do jão Tô do jão Eu tô do jão Tô do jão Tô do jão Essa mulher desarrumou Meu coração Essa mulher desarrumou Meu coração Eu tô do jão Tô do jão Tô do jão Eu tô doidão, tô doidão, tô doidão Essa mulher desalma o meu coração Eu tô doidão, tô doidão, tô doidão Essa mulher desalma o meu coração Eu tô doidão, tô doidão, tô doidão Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Me esqueça, não insista, porém outra eu não quero te amar Não me canse, nem me liga, pra você aqui nunca eu vou estar Sem palavras eu fiquei, me sentia que faltava o próprio ar Corridente, onde eu vim? Corridente, o telefone dele dá Nessa vida tudo passa, para mim você passou Não tem volta, encontrei um novo amor Não tem volta, encontrei um novo amor Nessa vida tudo passa, é difícil de esquecer Hoje eu tenho pra ganhar, pra ganhar tem que perder Nessa vida tudo passa, para mim você passou Não tem volta, o telefone dele ligo Não tem volta, o telefone dele ligo Nessa vida tudo passa, para mim você passou Não tem volta, encontrei um novo amor Não tem volta, encontrei um novo amor Não tem volta, encontrei um novo amor Quando você partiu De saudade me deixou Não consigo disfalsar É lembrando o meu grande amor O meu bem está distante Jamais nem me ligou Escrevo-me numa carta O meu grande amor Escrevo-me numa carta O meu grande amor Eu já não aguento mais Tanto tempo aqui sozinho Então volte atrás Vem me fazer carinho Eu já não aguento mais Quando você partiu De saudade me deixou Não consigo disfalsar É lembrando o meu grande amor O meu bem está distante Jamais nem me ligou Escrevo-me numa carta Oh meu grande amor Oh meu grande amor Escrevo-me numa carta Oh meu grande amor Eu já não aguento mais Tanto tempo aqui sozinho Então volte atrás Vem me fazer carinho Eu já não aguento mais Eu já não aguento mais Porque é coisa amiga Hoje eu vou fazer amor Do jeito que faz um gato Só vim em cima do muro Termina no meio do mato Hoje eu vou fazer amor Do jeito que faz um gato Só vim em cima do muro Termina no meio do mato Hoje Termina no meio do mato Hoje Termina no meio do mato Você dá audéstia Fica numa boa Depois desaparece Você dá audéstia Fica numa boa Depois desaparece Hoje eu tô Virado no tedel Tô doidinho pra levar Uma mulher pro hotel Hoje eu tô Que tô, que tô querendo Tô doidinho pra ouvir Uma mulher gemendo Hoje eu vou fazer amor Do jeito que faz um gato Do jeito que faz um gato Sob em cima do muro Termina no meio do mato Hoje eu vou fazer amor Do jeito que faz um gato Sob em cima do muro Termina no meio do mato Hoje Hoje, terminado o mês do março, hoje, terminado o mês do março Você dá o desce, fica numa boa, depois desaparece Hoje eu tô tirado no TEDEL, tô doidinho pra levar uma mulher pra um hotel Hoje eu tô, que tô, que tô querendo, tô doidinho pra ouvir uma mulher gemente Hoje eu tô, que tô, que tô querendo, tô doidinho pra ouvir uma mulher gemente Hoje, você dá o desce, fica numa boa, depois desaparece Hoje, você dá o desce, fica numa boa e depois desaparece Simbora, minha galera! Simbora, minha galera! Marcão dos trecados ao vivo! Fechou! Só as melhores! Menina dos olhos negros, os seus olhos têm um imã Esses olhos da cor da noite, sem você me ilumina Essa paixão nasceu no peito, viu uma bela explicação Tenho medo de perder você, me machucou meu coração Eu te dou muitos amores, viu uma bela de momento Sem você, ficou pra sempre, tomo reto no meu pensamento Minha paixão nasceu no peito, viu uma bela bem ruim Tenho medo de perder você, me machucou meu coração Mas fiquei o tempo todo, vivendo de você Vivendo de você, vivendo de você Menina dos olhos negros, os seus olhos têm um imã Esses olhos da cor da noite, sem você me ilumina Eu te dou muitos amores, viu uma bela bem ruim Mas fiquei o tempo todo, lembrando de você Lembrando de você Lembrando de você Lembrando de você Quando o coração doer, vai lembrar de mim Quando a solidão chegar, não vou estar aqui Vai lembrar do passado, o que fez errado Você vai chorar, vai chorar, vai chorar Agora é tarde, preta arrepender Não quero mais saber De andar pra frente Que não deu valor, o meu amor Agora pode chorar, pode chorar Não vale mais chorar Vai chorar, vai chorar, vai chorar Quando o coração doer, vai lembrar de mim Quando a solidão chegar, não vou estar aqui Vai lembrar do passado, vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar, vai chorar Agora é tarde, pra se arrepender Não quero mais chorar, não vou estar aqui Não quero mais saber Agora é tarde, pra se arrepender Não quero mais saber Não quero mais saber Não quero mais saber De andar pra frente Que não deu valor, não deu valor Não deu valor, o meu amor Agora pode chorar, pode chorar Pode chorar, não vale mais chorar Agora é tarde, mas arrepender Não quero mais saber E andar pra frente não deu valor O meu amor agora pode chorar Pode chorar, não vale mais chorar O meu amor agora pode chorar Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma transa plena Tudo que você me falou dói no meu coração Loucura cheia de sedução, roubou a minha vida Não dá pra entender a emoção que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com essa solidão Na hora que você me quiser Eu dou Sonho por sonho, sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Eu não tenho tempo a perder com essa solidão Não dá pra esquecer esse amor que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com essa solidão Na hora que você me quiser Na hora que você me quiser Eu dou Beijo por sonho, 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 sonho Carinho por amor Simbora, minha galera É show Quase melhor Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar A bola de juntei o caminhão Pise fundo ligeiro Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor Naquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Eu ando em disparada Caminhoneiro do amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Eu ando em disparada Caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar A bola de juntei o caminhão Pise fundo ligeiro Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor Aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Eu ando em disparada Caminhoneiro do amor Do caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Eu ando em disparada Caminhoneiro do amor Caminhoneiro do amor Caminhoneiro do amor Caminhoneiro do amor Eu sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Eu ando em disparada Caminhoneiro do amor 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 Quero viajar comigo Caminhoneiro do amor 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 Espero lá, espero lá, espero lá Viu se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Espero lá, espero lá, espero lá Viu se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Viu se não demora Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu quero é ficar, eu quero é beijar na boca Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu quero é ficar, eu quero é beijar na boca Namoro sério, não tô nem aí com isso Eu não quero saber de assumir compromisso Eu quero é levar minha vida na folia Abraçando e beijando toda noite, todo dia É beijo que vem, é beijo que vai Eu não quero compromisso com ninguém É beijo que vem, é beijo que vai Eu não quero compromisso com ninguém Se engorda minha galera Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu quero é ficar, eu quero é beijar na boca Namoro sério, não tô nem aí com isso Eu não quero saber de assumir compromisso Eu quero é levar minha vida na folia Abraçando e beijando toda noite, todo dia É beijo que vem, é beijo que vai É beijo que vem, é beijo que vai Eu não quero compromisso com ninguém Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu quero é ficar, eu quero é beijar na boca Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu quero é ficar, eu quero é beijar na boca Ah, ah, ah Namoro sério, não tô nem aí com isso Eu não quero saber de assumir compromisso Eu quero elevar minha vida na folia Abraçando e beijando toda noite e dia É beijo que vem, é beijo que vai Eu não quero compromisso com ninguém É beijo que vem, é beijo que vai Eu não quero compromisso com ninguém Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu quero é picar, eu quero é beijar na boca Eu quero é picar, eu quero é beijar na boca Eu quero é picar, 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 eu Amém.